Cláudio Bessa, irmã Viana, mais conhecido como Bussunda, nasceu no Rio de Janeiro no dia 25 de junho de 1962. Cláudio era de uma família de classe média e teve uma boa infância. Desde pequeno gostava de futebol e era torcedor do Flamengo. Ele adorava ir à praia. Nos anos 70, durante uma coluna de férias, ganhou um apelido que o acompanharia por toda a vida. Cláudio achava que com um banho de piscina não era necessário complementar com um banho de chuveiro. Acabou ganhando o apelido de Besserimundo e Bussunda. O apelido Bussunda acabou pegando. O que ele não gostava muito era de estudar. Na escola faltava as aulas e tirava notas baixas. Na faculdade de comunicação, ele foi reprovado 46 vezes e teve 38 zeros. Ele ganhou o título de pior aluno de todos os tempos da faculdade. Ainda durante os estudos, começou a trabalhar como redator do jornal humorístico do Caceta Popular em 1980. Também trabalhou no jornal Planeta Diário. Devido ao sucesso, as equipes do Caceta Popular e Planeta Diário passaram a escrever o programa TV Pirata no final dos anos 80. Em 1990, na frente das câmeras e com o nome Caceta e Planeta, fizeram a cobertura do carnaval. Em 91, atuaram no programa TV Dóris para Maiores. Um ano depois, estreou Caceta e Planeta Urgente. A criatividade do jornalismo mentir e humorismo verdade alegrou os brasileiros por muitos anos. Bussunda imitou vários personagens marcantes e até famosos. Grande sucesso no Caceta e em todos os programas que participava. Ele também escreveu vários livros com a turma do Caceta, atuou em filmes, trabalhou como dublador, gravou CDs e fez shows. Para Bussunda, o limite do humor era o limite do nosso bom senso. E que para ser um bom humorista, o fundamental é ter crítica, ser crítico e conseguir rir de si mesmo. Aqui estou para atender os desejos. A gente acredita tanto numa coisa. Um leitãozinho que eu comi ontem à noite. Tá tudo ligado. Não aguento mais isso. Falar sério, pá. Você não conhece outra piada, não, pô? Saco! Em junho de 2006, durante a Copa do Mundo da Alemanha, Bussunda estava gravando para o Caceta. Além da alegria de fazer o programa durante a Copa, ele estava a poucos dias do seu aniversário de 44 anos. Infelizmente, em 17 de junho de 2006, Bussunda sofreu um infarto fulminante na Alemanha e faleceu. A CACeta. 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 A Legenda Adriana Zanotto